Oi pessoal, eu gosto de vídeo, agora não tá ventando não, aí não tá frio né, mas quando dá a ventania aí o frio se desce e fica, só pra vocês verem, a decoração de Natal tá aí ó, né, tiram tão cedo Vim como está, só um diretorzinho, gente, quanto lixo na rua, né, que eu sou um porco, antigamente não era assim não, viu gente, mas vocês verem aqui, eram muito limpas Esquivamos Bom, levei lá, aí a ninguém escolheu o presente dele lá Foi melhor assim, né Agora falta o presente da Sueli Vou pegar o presente dela Tô achando que eu vou levar uma piscina pra escolher Aí é, ou não, sei lá Oremos, olha o coração de Natal com chuva, tá vendo? Só não tiram não, gente Até nesse caso o pessoal deixa Eu já tirei as minhas Agora eu tô procurando Valentine's Nossa, eu só vou na loja da Will's, porque lá tem coisa mais bonita, sabe, de Valentine's Tem uma coisa assim Tem uma cozinha Uma batata Uma batinha Máscara Toma força da vacina Olha lá Nossa, cheia aí Só tá ligado, hein Deixa eu começar por aqui Deixa eu começar por aqui Vamos que vamos Aqui no pedaço da rua Depois até o quarto Só um bequinho de rua Tomado Tomado Ai, está lá Aqui uma gracinha olha isso aqui folgado tem aqui assim, o pessoal coloca o carbole de folha entendeu? e a garagem está aqui está com a estrada, gente escuridão, gente deixa eu passar aqui essas lâmpadas e mesmo se tivesse é uma luz assim que não ilumina quase nada parece uma luz de vela brincadeira a falta a falta no Brasil com saudades do Brasil iluminação 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 pública lá no Brasil a gente paga, né, gente pelo menos lá em BH pagava a taxa de iluminação pública mas você tem iluminação e aqui não paga o que que adianta? essas lâmpadas sem vergonha aqui é uma escola academia aula de reforço e aqui é uma escola de fogo você acompanha o meu escuro até aqui entendeu? então isso aí é uma escola de madeira uma porção de madeira e o santo Cuidado! Olha, tá escritando a cavaneira da loja! Para dar blá 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 blá! Comer uma coxinha... E um quinta! Vou guardar e confitar um quinta lá Tô sentindo. Eu fui elogiar pra quê? Olha o vento, gente. Ai, ai. Tá vendo que tá comigo que você aguenta. Não dá conta, não. Não dá conta, gente. Ai, eu acho que sonhou. Miráculo. Eu pesquisava muito coca-carro de comercial na rua. Todos os dentes. Acho que tá meio caro. 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 Ai, existe um outro negócio que eu queria que vocês não esqueci. Acho que é. Tem, tem que ser tão difícil. Olha só isso aí. É muito legal. Olha só. Olha só a pincel. Fica a pincel. Tá meio caro. Fica a pincel. As respasasas. Isso é muito bom. Olha aí, olha, não é de vadeira não. Olha, ainda tem reche de neve ainda. Jesus, eu tô acima pra ele falar. Vou passar base na minha pele. Essa época que eu fui passar o hidratante, passei o hidratante com fio solar, vou passar base. Já a janela de fevereiro daqui, eu acho que tô pelada, gente. O que que foi? Então, aconselha-se que você faça aquele ressoaval de inverno, sabe? Compra lá um casaco resistência pra neve, fresco de nylon, que o nylon... Se você... Se aí, de repente, começa a nevar, você não vai ficar com a sua roupa e sua paga. Deixa bem o casaco. Aqui, ó. Você tem o casaco, toca a cabeça, a roupa. A pessoa não congela. Você tá? Tách... 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 O risco é um problema de coração, gente, e a pessoa fome e bebe, complicado, né? Covid, teste, PCR. Resultado, 15 minutos. Tô fazendo teste, tá, né? Tô dizendo, né? Tô com o pé da minha casa. 15 minutos, tá com o teste. Preciso ir longe, olha. Olha, gente, aqui na Market, aqui tem uns endereços. Assim, tá tendo os testes de Elizabeth Linden, Newark, 635, tá, gente? Da Market Street. Newark, não sei o que é o nome aqui, da Prospect Avenue. Seu nome não tá tampando. Quer colocar na grade? Enfim. Tô colocando aqui, né? Sei lá. Com uma clínica. Com uma covina na bústera, com uma vacina também. Então, a gente vai tomar uma vacina, então eu tô tomando aqui. Com uma vacina de grito também. Com uma doença, né? Essas vezes eu tô tomando essa idose. Com uma vacina de covid, tomei vacina de gripe, fenomônia, tétano. Enfim, estou por gentíssima. Graças a Deus. Que doce. Com uma vacina de grito. Com uma vacina do cara. Então é isso gente, vou desligar. Ficar por aqui e ler as casas ali, a gente vai tomar agora, muito bem aqui, a gente vai pegar oRO de grande pra cá. Embora desse fio. Enfim, tô fechado. Olha com orelha que tem aqui. Nossa, pode ser orelha, acho que eu nunca mostrei, né? Se concentrar, você fica... Ok? Quase não vejo ninguém ligando o senhor aí não, porque todo mundo tem celular, né? Então é isso, beijo, tchau!